Como se lembra, nós temos nesta lógica de que o entrevistado anterior fica como entrevistador. Aí o Luís faz as perguntas? Não, não, não. Nós vamos dar-nos a retorno também. Bom, mas nós começaremos, se o Luís depois quiser intervir, como é desejável, mas nós agradecemos. Bom, 20 minutos será muito pouco, certamente, para nos falar da sua experiência na sociedade, que é longa, que é diversificada, que é densa. Não é isso que temos pedido às pessoas, quer dizer, mas alguns dos nossos entrevistados a quem nós gostaríamos que nos falassem, quer dizer, dessa experiência como um todo. Há um momento incontornável, eu acho, falámos sobre ele, já foi aqui evocado, que a exposição Novos Novos, gostávamos muito que falássemos sobre ela, porque a questão da juventude tem sido recorrente nestas nossas conversas, a questão dos jovens. E até porque este conjunto de conversas são, este conjunto de conversas constitui um contributo para esta mesma exposição, para o programa que estamos a fazer. A exposição que segue é esta, chamar-se-á a juventude, quando essa questão estará a problematizar. Acho muito bem, gosto muito do tema. Gosto muito do tema, sempre fui professora e, de facto, aprendi sempre muito com os jovens que foram meus alunos. E foram eles que levaram a construir várias coisas, sempre houve uma certa ligação, que não é promíscua, as pessoas às vezes contam um bocadinho fora das histórias, têm a tendência a ver tudo como um reflexo do que existe, de facto, na sociedade portuguesa, grupos contra grupos e lobbies contra lobbies, e não é nada disso. O que acontece, o que acontece é que em Portugal, na época em que eu aqui estive, éramos poucas pessoas, éramos poucos atores numa cena e, inevitavelmente, havia muitas interligações, mas não havia corrupção, não havia carreirismo no comércio, pode dizer-se, arriscando bastante, que havia uma mentalidade, daquilo que a gente chamava mentalidade de esquerda. Solidariedade, grande parte das pessoas que aqui estavam tinham estado, antes do 25 de abril, eu contei-lhe que o telefone, o telefone que ainda andei a correr à frente dos cães polícias, porque, pronto, as coisas que aqui se passavam eram consideradas subversivas, a maior parte das pessoas que atuaram aqui tiveram os seus novos cortados pela PID, porque eram pessoas suspeitas para o regime, não é? Isso, 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 de certa maneira, eu posso dizer que, no geral, foi o que pautou toda a atividade dos anos em que eu aqui estive. Havia uma coisa de solidariedade, de discussão social, de humor, não era ser penimérico, mas era fazer uma prospeção desinteressada. No meu tempo, no meu tempo, os próprios membros da direcção dos conselhos técnicos não faziam as posições individuais no salão. Enfim, havia uma certa coisa, uma certa delicadeza, uma certa maneira de ser, enfim, que atendia a valores de, podem parecer hoje antigos, mas são valores de ser gentleman, digamos assim. Sim, quer dizer, não temos aqui isto para nos servirmos, para nos promovermos, para nos prevender, mas sim temos, foi um espírito que eu senti aqui durante os muitos anos que eu estive aqui. Eu estive desde o princípio dos anos 70 até alguns nos anos 90, já não sei quando é que saí, portanto, ainda foi bastante tempo. Simultaneamente, eu era professora das Belas Artes de toda essa geração dos Pedros, da Ana Vidigal, portanto, havia toda essa ligação, ou seja, eu visitava os ateliês na escola dos jovens emergentes. E pronto, e era o que havia nessa altura, numa época em que o meio artístico estava extremamente vivo e otimista. Otimista, porquê? Porque se tinha dado o 25 de Abril e a sociedade portuguesa ficou otimista. Sei lá, vocês que são mais jovens, soubessem o que isso foi e que isso ainda fosse presente hoje, que é exatamente o contrário. E, portanto, o fazer-se, as coisas que se faziam eram, não havia um espírito muito comercial, muito instituído, mas era mais numa intenção de prospecção. E, se foi bom, podia ter sido muito melhor. Podia ter sido muito mais acutilante, podia ter sido mais imaginativo. Havia uma certa condescendência para que os velhinhos faziam as suas exposições de aguarelas e eram sócios, com todo o direito na cidade de Alzares. Portanto, eles faziam o seu salão, era uma festa. Começavam a dizer uns aos outros, adivinha lá que idade é que eu tenho. Pessoas que eu tenho 70, já tenho 85. Pronto, era assim uma gente que também fazia parte aqui deste grupo, o Salão Convívio. E, portanto, oscilava entre uma aposta na vanguarda e, de facto, a existência dessas pessoas que eram cidadãos de pleno direito aqui dentro. Embora, evidentemente, que as pessoas que estavam nos órgãos diretivos eram pessoas que acreditavam e pertenciam, por uma questão de formação e de profissão, aos movimentos mais contemporâneos. Portanto, basicamente, basicamente é isso. Fizeram as coisas, os novos novos, o que foi os novos novos? Foi uma maneira que me pareceu interessante de fazer uma prospecção a uma artista que estava, de facto, fervilhante. Ou seja, convidava-se um jovem e esse jovem convidava outros dois. Portanto, esse é um modelo que pode ser, pode representar uma prospecção que o próprio comissário não suspeita, não é? Porque eles próprios vão fazendo a sua prospecção. Essa geração dos Pedros, da Ana Vindigal, dessa gente toda que se ingrou nos anos 80... Estamos a falar de 1972, salvo eu. Não sabem qual é, mas deve ser de 82. Essa gente tem uma atitude como artistas e como alunos muito interessante. Eles entravam nos Bellas Artes e faziam-se uma espécie de uma matilha. Eles não ligavam muito aos programas e às contingências da escola, mas eles aprendiam muito uns com os outros. E faziam uma coisa que eu achava fundamental nessa época, que eles informavam-se muito com a arte do que estava lá. Aprendiam muito, era uma coisa coletiva, que eu tinha visto nos Estados Unidos, ou na altura que eu tinha vindo dos Estados Unidos. Uma coisa que eu nunca vi em Portugal foi os artistas terem uma grande admiração de alimentarem-se da arte do que está para o tempo. Nós aqui em Portugal, infelizmente, é muita coisa da inveja. Eu estou a copiar aquele, mas depois vejo que não conheço aquele. Pronto, nessa época, ou ainda hoje é assim, mas nessa época, era muito. Só para clarificar um conceito. Quando diz arte que está próximo, o que é que é dizer? É arte de colegas de escola, é arte feita em Lisboa, é arte feita em Portugal. Desses jovens, é de estar ao lado de um ateliê e que têm ambições comuns. Vamos reparem que esses anos foram os anos em que se fez muita coisa. Se inventaram muitos falsos artistas, porque havia dinheiro para comprar, não é? E havia galeristas que inventavam artistas assim do dia para a noite. O Guarandas Pai na rua sem abrigo, eles faziam uma bad painting. E pronto, era um momento em que havia uma enferverscência de pintura que era uma coisa de facto estima. Hoje vemos que desses, muito poucos ficaram, não é? Mas, de qualquer maneira, digamos que o tempo para ser artista jovem era um tempo benéfico. Era um tempo benéfico, era promissão que eles podiam. Começavam a fazer as suas políticas, as suas demásticas, as embaixadas. E muitos deles se engraram, gerou-se aí, nesse momento, um certo profissionalismo como artista, não é? Sabendo muito bem que etapas percorrer foi chegada ao sucesso. Sim. Mas é uma coisa que, talvez, nos anos 60, nos anos 70, não existisse. Sim, certamente. Não é? Pois, quer dizer que tem que introduzir uma maior competitividade em todos os artistas. Sim, sem dúvida, mas não concordo com a escrita com a minha larga. Porque os artistas experimentaram as artistas que nos apresentaram. Não, estou a pensar, porque você era a pensar numa senhora velhota de Madrid. Não era a Tentinho que eu estava a pensar. Não, não, não era a Tentinho. 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 Acho que houve dois problemas nos anos 80, em relação com esta abertura e a computabilidade dentro de um mercado que não era. É que, inclusive, instituições promoviam artistas antes de usarem. O Nubanker fez aquela exposição que eram artistas que ainda não eram artistas antes de usarem. Não é? Portanto, houve uma... Este pessoal é perto. Agora está como um nome. Houve uma discussão que era comissariada com os jovens artistas... Ah, sete artistas a decimedes. Ah, sim, sete artistas a decimedes. Olha, chegando ao ponto de herem instituições... Sete artistas a decimedes, era uma discussão. Sim, claro. Que promoviam artistas porque tinham que acompanhar a dinâmica dos mercados, não é? E das tendências e deixavam de legitimar os artistas quando já eram meio de querer, não é? Portanto, houve uma grande alterção a nível do paradigma dos anos 80 em relação à produção artística e à promoção dos artistas. Em relação, como estamos a falar de instituições e políticas culturais, a Sociedade de Belas Artes sofre de um mal endémico que não vai poder mudar por mais administrações ou algo que vai. Nunca houve uma tentativa de mudança dos estatutos. Eu não vou-te explicar porque é que não houve. Estou só a contestar. Não há. Portanto, eu acho que uma casa, um edifício como este, num local em que está, no século XXI, devia ser quase que um exemplo daquilo que poderiam ser as novas tendências e os novos modelos. E, para isso, eu creio que os estatutos deviam prever uma espécie de transformação, uma espécie de um constal. O que é aquilo que faz falta em Portugal? E que a Sociedade tinha essa grande possibilidade de vir a ser dida ao patrimônio nos distintos times, ao patrimônio histórico. Ao facto de ter sido uma casa, como eu disse lá, no Brasil Tarticista, que toda a gente, como os sócios, vêm e os pôr, esta sala é um exemplo disso. Mas, com o que eu passo a estas questões a uma corrida de automóveis, não é? Ninguém organiza uma corrida de automóveis conforme a um iniciados ao mesmo tempo. São todos compartimentados, é verdade, mas essa grande variedade promove um middle draw de conhecimento e de produção que não é compatível com os grandes avanços que, por exemplo, Portugal e Lisboa precisavam como sociedade criativa, não é? Portanto, a Sociedade tem que ter sempre esse melhor, essa incapacidade de se renovar quando é que exclusivamente evita ao bloqueio dos estatutos sobre os artes. Não só. Toda a gente que trabalhou e trabalha na Sociedade dos Artes nunca ganhou um gestão. Sabiam isso? Muitas, muitas discussões houve, no meu tempo, sobre os estatutos que foram redigidos, mas vocês sabem por bem, o Arlene Vicente. E houve muitas discussões sobre a qualidade ou não qualidade dos estatutos e chegou-se à conclusão que aqueles, afinal, eram os bons estatutos. Uma costala tem funcionários, tem dinheiro do Estado, tem uma política cultural que pode ser mais assado, mais frito, mais explosivo e esta casa sempre foi uma casa, não estou a dizer que isto é um modelo ideal, mas é, de facto, o modelo de uma série de pessoas que, se quiseram manter um pouco à margem das instituições oficiais. Trabalharam aqui horas e horas e horas sempre de graça, não é? Não houve aqui ninguém que veio para aqui ganhar dinheiro, não é? Isso eu percebo que não faz a grande diferença. É evidente que, pronto, há pessoas que se eternizam, devia haver mais votação. Curiosamente, tem havido muitas eleições e não tem aparecido muita gente a querer vir para aqui. Mas escrever para aqui significa trabalhar muito sem ganhar uma questão. Todos os estatutos não é iniciante, não é? Aliás, o próprio nome refere a isso, não é? Serão belas artes, belas artes, nosso cientista. Sim, sim, sim. Watson Crafts, em desenvolvimento de um estudo, como ele dizia, não permite outras... Na Península Ibérica, a palavra belas artes ainda não caiu, nem vai cair tão cedo. É uma coisa napoleónica, mas ainda não caiu. Temos escolas de arte vanguarda, são belas artes, belas artes, não sei quê. Não caiu, não vale a pena ir por aí, pronto, chamar-se belas artes ou chamar-se outra coisa qualquer. Isto tem umas características muito próprias, mas que eu penso que falam bastante da vontade de independência que os artistas que aqui estão e que aqui estiveram e que fundaram quiseram ter relativamente às instituições. Isto foi outra questão focada em várias outras intervenções, essa vontade de independência. E depois é evidente, porque há coisas que são um bocadinho velhotas, que são... Mas, ao mesmo tempo, na medida em que há os cómics do Luís Serpa, que há a cultura gesto, que já há uma variedade de pontos em que se podem ver, já pode haver uma especialização ao nível das linguagens artísticas. Eu, por acaso, neste momento, mas estou um bocado fora, digo-vos que já há muitos anos que eu não estou aqui a participar, eu penso que a Sociedade Pelas Artes faz sentido ainda hoje. Parece-me que pode fazer sentido que há espaço para isto, para uma emergência não comprometida com as coisas que nós conhecemos, houve programas, com os subsídios, com o comércio, com os mercados, palavra maldita, não é? A mim não me incomoda nada. Houve uma altura que me incomodou mais, quando havia uma grande falta de museus de arte moderna, não havia sítios para ir, não havia sarralhos. Reparem que só se viu o Gordadeiro de São José Cardoso em 83, talvez, não é? Quer dizer, havia um déficit de mostras de arte contemporânea em Lisboa, que era uma coisa muito impressionante. Era, de facto, terrível. Neste momento, isso já não acontece. Portanto, eu penso que isto é uma casa de experiência e que venham pessoas novas e façam experiências, mas saibam que vêm para aqui numa... como voluntários, não vêm como profissionais. Vêm como voluntários. Acho que faz sentido, neste momento, visto assim rapidamente, acho que faz todo sentido. Não impede que uma instituição se atualize e seja um especialista. Claro, mas esta instituição tem perfeitamente espaço para isso. Venham pessoas novas, dinâmicas, dispostas a trabalhar aqui. De trabalhar, como dizem os estatutos, eu penso que é para as pessoas não ficarem inquistadas às tempas mesmas, nas mesmas instituições, a fazer a mesma coisa. Venham para cá. Jovens, façam as suas experiências. Há uma potência, há uma qualidade enorme nos artistas portugueses. Há muitos bons artistas em Portugal. Há jovens extraordinários. Mas extraordinários que mereciam vir isto. Isto é possível compartimentar em três áreas. Há uma área de experimentalismo, uma área de coisas de uma contemporaneidade mais clássica. e uma outra, então, para os pintores mais felizes de Portugal, que são os pintores portugueses. Os pintores das horas vagas. Os pintores das horas vagas. Os pintores das horas vagas. Tinha também uma exposição. Sim, sim. Os pintores das horas vagas. Mas só você sabe qual é o número desses pintores de Portugal. Absolutamente, absolutamente. Há muita gente. É uma loucura. Mas esses são verdadeiramente felizes. Aprendemos o que fazem. Vendem as obras. E tem que ter um sítio para estar. Podem ter também aqui o seu... Eu acho que tem que haver liberdade. Liberdade de espírito. Tem que haver... Tem que haver, de facto, uma... Não é tolerância, mas tem que se criar espaços para deixar que as coisas aconteçam, sem serem pré-determinados em uso. Só que a questão, uma vez, tem que ser atualizada. Eu estou sempre com esta ideia das atualizações. Não é do novo pelo novo, mas é... Há aqui uma palavra que tem que ser alternada aqui, que é o voluntarismo com o empreendedorismo. Hoje, a ligação com o mercado, digamos, obriga a que haja uma costura diferente. Portanto, o voluntarismo não é mais a receita como um modelo de gestão de uma casa que pode ter potencialidades, mas que, provavelmente, a ligação com o decisivo para variar, porque estamos aqui em frente a um banco, estamos a correr de lados aqui debaixo, não é? Poderia ser um lugar... Não, mas isso pode fazer. Um lugar geométrico... Isso pode fazer. Isso é um atento... Claro. ...fão na zona do território urbano, não é? Que é a descendência e, portanto, teria que acompanhar essa mulher e a intervenção com a gente. Sim, mas... Um país não é mais compatível com essa doença. Não, eu acho que é perfeitamente compatível, mas tem que haver, de facto, profissionais, aí estou completamente de acordo com tudo para fazer essa ligação ao mundo do comércio e ao mundo do empreendedorismo perfeitamente. Mas o resto pode continuar a acontecer livremente, percebes? Agora, nós não podemos... Uma pessoa que tem uma formação em pintura ou em arquitetura não pode transformar-se num gestor. Isso é um erro que houve aqui, de facto, não é? Há tantas... Fazer fundraising, como é que se faz fundraising, quer dizer, há que ter especialistas que ajudem. Há que ter especialistas que ajudem, que estejam aqui a fazer esse trabalho da gente, esse trabalho de divulgação, sem dúvida nenhuma. Mas o resto, a concepção, dá-nos subsídio ao dependentes ou a depender dos dinheiros de um banco X, Y ou Z, para... Isto vai influenciar muito a maneira de fazer arte, vai influenciar muito... Por quê? Porque temos uma perspectiva de soneto, não é? Mas já chegámos ao fim do nosso time. Por quê? Não, não, mas não se vai embora ainda que não deixemos. Por quê? Porque agora vai arredar-nos a entrevistar o Rio e o encontro, acho que é muito feliz, o arquiteto. Luís, obrigado. Se tiveres que mandar por vir falar agora...